Se no jogo Zelda Echoes of Wisdom você está com dificuldade de derrotar o subchefe que é uma gosma lá no templo na Nairu Eu vou lhe dar uma dica de como é que tem que derrotar ele Pessoal, essa gosma, ela é imune a qualquer tipo de dano que não seja de gelo Então a primeira coisa que você tem que fazer é utilizar um eco que congele ela Se você notar aqui, quando eu invocar um eco que cause dano de gelo nele, ele vai ficar um pouquinho azulado E aí o eco vai ter que atacar novamente para assim congelar completamente E após ser congelado, agora sim, esse slime verde pode ser atacado com qualquer dano e assim se dividir em duas partes E pessoal, você vai ter que fazer a mesma coisa com essas partes que se dividiram Você vai ter que congelar, depois quebra de novo, vai dividir mais duas partes Até ele ficar em partes pequenas que vão sumir E pronto, após derrotar a última gosminha você consegue vencer esse chefe Então tá aí, qualquer dúvida manda nos comentários Se gostou da ajuda, clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no canal Drac Tutoriais Para acompanhar mais dicas de games que nem esta Então até a próxima e falou!